Vamos lá então, começar esse negócio aqui, mas é o seguinte, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é a galera que quer fazer intercâmbio e tá planejando 2024, 2025, acho que tem gente até planejando pra 2026, porque tem gente que planeja muito adiantado, e o legal é que as pessoas se ajudam muito lá, e às vezes surge uma pergunta ou outra que a gente é curioso e vai e tenta responder também, a gente se mete lá no meio, então eu queria meio que levantar aqui essas perguntas pra compartilhar e até pra mandar pro pessoal depois, né, lá no grupo mesmo, formato vídeo, porque a gente responde no chat, né, mas acho que pra ele ser legal a gente também responder aqui em vídeo e mandar pra ele. eles, acho que seria legal, o que você acha? Exatamente, é legal porque assim a gente já tá ajudando tanto o pessoal do YouTube que tem as dúvidas, quanto o pessoal do grupo que tem as dúvidas, então, e do Instagram também, por que não, né, vamos ajudar todo mundo. Da internet. Da internet. A dúvida da internet, a dúvida das pessoas, porque busca, acha, esse é o tema. Mas com pílulas de conhecimento, né, dúvidas curtinhos, respondendo uma dúvida pontual, é isso, tipo assim. É, uma tossida, assim, tipo uma coisa rápida, vamos lá. Exato. Então, uma pergunta que veio aqui é do Pedro Moraes, Pedro Moraes, ele participa lá do grupo, ele perguntou qual que é a melhor época pra embarcar pro intercâmbio? Uma pergunta que a gente já deve ter respondido, assim, centenas de vezes nesses tantos anos de morando fora, mas que é uma pergunta relevante. Mas ela mudou pra você? Então, isso que é a coisa, né, é uma pergunta relevante pra muita gente, e é relevante pra todo mundo que vai fazer intercâmbio, e eu acredito que a minha resposta não tenha mudado em todo esse tempo, tá? Eu falo sempre, quando eu fui pra Irlanda pela primeira vez fazer meu intercâmbio, eu fui em maio, tá? E eu acho que maio é uma época incrível pra ir. Por que que eu acho que é uma época incrível pra ir? Porque maio tá na primavera na Irlanda, né? A primavera acabou de começar, então, assim, a pessoa vai passando por todas as estações do ano e vai se adaptando. E eu falo isso porque a gente sabe, né, do ouvindo os relatos de tanta gente aí no decorrer do tempo, desses anos todos que a gente tá morando fora, que uma das dificuldades maiores de adaptação pros intercambistas que vão pra Irlanda ou, enfim, pra outros países mais frios, é o clima. Então, se você vai ali em abril, maio, junho, você tem essa fase de adaptação mais tranquila, onde você vai passar pelos meses mais quentes do ano, pra mais pra frente você chegar no inverno. Então, quando você chegar ali nos dias curtos, mais frios, você já vai estar um pouco mais acostumado com essa ideia, porque você vai ter passado por todas as estações. Claro que a gente sabe que Irlanda tem as quatro estações no mesmo dia, né? Mas, ainda assim, de certa forma, você consegue ter essa fase de adaptação. Só pra concluir, tem prós e contras de você ir numa época mais quente, né? Se você vai numa época mais quente, você vai ter, talvez, mais oportunidades de trabalho, porque tem muitos turistas na Europa, na Irlanda, nessa época do ano, então as empresas geralmente estão contratando pessoas pra trabalhar temporário, que podem acabar virando uma vaga definitiva. Então, tem esse lado positivo do clima e de ter mais oportunidades de trabalho, talvez, mas tem o lado negativo de que tem muitos estudantes de toda a Europa que viajam pra outros países pra fazer intercâmbio de curta duração de inglês, então talvez tenha menos vagas de acomodação. Então, tem que pesar os dois lados, mas minha resposta fica meio que sendo essa desde sempre. O que você acha? Eu concordo, porque se você vai no inverno, por exemplo, você vai enfrentar muita coisa que vai ser muito difícil logo de cara. Por exemplo, é muito mais parado, tem menos coisa acontecendo. O que significa isso é que você talvez não veja muito movimento de mercado, de pessoas contratando, principalmente de janeiro, o pessoal tá meio que naquela fase meio ressaca da virada de ano, do natal. Então, assim, é uma fase meio morna, que é no sentido de trabalho, tá? Mercado de trabalho. É uma fase onde tá muito frio, então consequentemente, tem menos coisa acontecendo na rua, você vai ver menos gente na rua. É uma fase onde, apesar de por estar frio também, você vai ter uma conta de luz muito cara, porque você vai ter que ficar pagando um aquecedor ali todo dia, então vai vir uma conta mais cara pra você. Então, pode ser que tudo isso pese, né? Fora que, assim, falta de sol ali pode deixar meio pra baixo. Então, eu evitaria o inverno com uma época. Qual que é o contra e o favor disso, né? O pró é igual você fazer um casamento na praia no inverno, é que você consegue pegar fora de, né? A baixa temporada. O que é a baixa temporada? É você conseguir negociar valores, você conseguir, às vezes, mais oportunidade de acomodação, você conseguir as oportunidades que outras pessoas estão evitando, porque elas não estão indo pra nessa época. Então, como a Amar falou, você vai no verão, você vai ter um monte de estudante fazendo intercâmbio nessa mesma fase, você tem férias das escolas, universidades, então tem mais gente na rua, mas tem também mais competição por trabalho temporário, e você tem mais atividades de, por exemplo, eventos, festivais, pode ser uma oportunidade a mais, mas aí você começa também a criar uma expectativa, às vezes, diferente. Então, tem meio que um balanço aí. Eu acho que maio, abril ali, pode ser uma boa época, ou sei lá, outubro, por exemplo, porque você tirou dessa onda aí de férias, não ainda é o inverno, mas você vai começando a criar uma casca aí, né, pra você se preparar pra esse seu intercâmbio aí. Acho que é isso. Essa é a nossa opinião, claro, você tem que ver o que funciona melhor pra você, o que faz mais sentido pra você. Às vezes, é uma pessoa que ama frio, ama chuva e fala, nossa, não, eu não vejo a hora de chegar nos dias frios e curtos. Mano, beleza, então, vai mais pro fim do ano. Mas pesa tudo isso e faz a melhor decisão pra você.